Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje então é pra mostrar pra vocês um tutorial, mais ou menos, explicar como que eu faço a minha trança. Eu fiz um videozinho no story semana passada no meu Instagram, meu Instagram está aqui, se você ainda não me segue, me segue lá. Sobre essa trança aí vocês pediram, Paty, mostra como você faz. Tudo bem. Eu tenho um vídeo bem antigo aqui no canal, bem antigo mesmo, mesmo, muito tempo. Eu vou deixar o link aqui pra vocês irem lá assistir. Onde eu também fiz trança sim, mas fiz mais curtinha, acho que eu fiz aqui. E aí, tentei mostrar pra vocês de uma forma mais fácil possível de como eu faço, tá bom? É um vídeo bem rapidinho, só pra explicar como eu faço mesmo. Quero trazer outras formas, né? De trança embutida, mas de outras formas também. O que eu tenho muita vontade de fazer é a trança de um só. Só que pra mim, sozinha, eu achei ainda bem complicado, não consegui chegar nesse patamar de fazer ainda. E é isso, gente. Já sei que vocês vão me perguntar também. Vídeo dessa maquiagem vai ser um vídeo que também vai sair logo em seguida desse, ou antes desse, ainda não sei. Mas vai sair muito próximo um dia do outro. Então fiquem ligadinhas aqui no canal, que essa maquiagem tá babadeira, tá bom? Então é isso, o vídeo tá muito rápido. Por favor, assistam até o final, ok? Super beijo, fica aí com o vídeo. Bom, gente, então vamos lá. Vou começar a mostrar pra vocês como é que eu faço pra trançar, tá bom? Minha preparação, o que eu faço no meu cabelo? Só lavei shampoo, condicionador, não fiz hidratação. Mas se você fizer, não tem problema. Só pra finalizar, tá? Pra finalizar meu cabelo com creme, aquele tanto de creme que eu costumo passar, eu não finalizei, tá? Porque o cabelo vai ficar pesado, vai ficar com muito creme ali. E o cabelo, tá? Eu prefiro, é a forma como eu achei mais fácil. Deixar ele seco, com pouco creme. Colocar um pouquinho de creme na medida que você consiga só desembaraçar o seu cabelo. Deixar bem desembaraçado. O cabelo tem que estar bem soltinho, tá? Não pode estar embolado. E... Eu prefiro fazer o cabelo seco. E aí o que eu faço? Finalizo com pouquíssimo creme, né? Eu dou desembaraço de baixo chuveiro com condicionador. Finalizo com pouquíssimo creme, desembaraço ele bem, pintio bem o cabelo. E aí depois venho com o secador aí com os dedos. E vou só fazendo assim, ó. O secador sem o bico mesmo. E aí vou fazendo assim pra poder esticar ele. Tirar a definição, porque o cabelo não pode estar definido. Se está com caixinha, eu já tentei fazer trans no cabelo definido. O cabelo fica em bolo, todo um bolo, tá? Então é isso. Essa é a minha preparação. E aí o que eu faço? Dividi o cabelo, transei esse lado aqui. Vou tentar fazer hoje os dois lados da mesma altura, que semana passada ficou tortinho. Aí tive que desfazer. Semana passada também eu tinha feito mais apertada a trança. Hoje eu vi que ficou melhor. Ela fica com um desenho mais bem elaborado, quando você não aperta tanto, tá? Então o truque, o segredo é... É a forma de fazer, não é a força, tá? Não adianta você pegar a trança ali e apertar demais, a não ser que você goste, tá? Que você queira esse efeito. Mas como eu queria um desenho dela mais bem aparente, eu optei por não apertar tanto hoje, tá? Porque a cabeça fica mais, né, linda. Então, ó, aí o que eu faço, gente? Uso gel, né, pra poder deixar os fiozinhos bem baixinhos, ou ela posando mesmo, uma escovinha. Pega um pouquinho, bem pouquinho, não pode ser muito. Por quê? Porque se você pretende ficar com uns dias com essa trança, seu cabelo não começa a agir de cabelo crespo, tem muita facilidade de ter falsa caspa no cabelo, né, gente? Então, eu não indicaria você passar muito gel, não, tá? Eu passo assim, mas pra realmente deixar os fiozinhos mais alinhados possíveis. Mas assim, é bem pouco mesmo. Não passo muito. Dá uma olhadinha na escova. Eu capricho um pouco mais no gel ou no baby hair. Mas depois, mas aqui, procuro não passar muito, tá? Ó, eu passo um pouquinho aqui na frente. Já pra facilitar a hora que eu for fazer o baby hair. Ai, que que é isso, Deus? Já pra facilitar a hora que eu for fazer o baby hair, que aí fica mais fácil. Depois só pra, né, durante os outros dias que o cabelo ficar mais balançadinho. E passando a escovinha com o baby hair aqui, tá tudo certo. Ah, e a extensão, né? Como é que meu cabelo não tá desse tamanho, obviamente. Como é que eu deixo meu cabelo neste tamanho? Eu uso, gente, o cabelo jumbo, que é aquele mesmo cabelo que eu usei pra fazer as minhas box braids, pra fazer as minhas tranças, tá? Eu usei um pacote e meia, a outra metade ficou ali, enfim. E eu guardei, porque eu queria fazer penteados depois, obviamente. E aí eu uso esse cabelo, é jumbo, tá? Ó, é da cor do meu cabelo, mas você pode fazer colorido também, se você preferir. Hoje eu não vou usar uma mecha muito grossa, né? Até porque meu cabelo não é super cheião, né? Porque aí ficaria estranho. Aqui tá fina, aqui tá muito grosso, ficaria muito desproporcional. A ideia é ficar o mais natural possível. Tem gente que opta também por fazer daqui de cima, eu acho que fica bem bonito também. Aqui em cima fica bem grossona, eles pegam uma mecha maior, mais comprida nesse caso. Pega daqui de cima e vai ficando bem grossona. Ainda não cheguei nesse patamar, vou chegar lá, tá? Mas ainda não cheguei. Eu emendo aqui de baixo, vou mostrar pra vocês como é que eu faço isso. Fechei aqui apoiado. Vou começar a trançar. Gente, trança embutida, pra você fazer trança embutida, você precisa saber fazer trança, tá? Eu vou tentar depois, não sei se vou conseguir colocar, um videozinho de como é a trança. É três partes de cabelo e ali você vai passando uma parte na outra, tá bom? Não sei explicar muito bem. E assim, pra você fazer trança embutida, você tem que saber fazer trança. Então, ó, pego um pedacinho aqui, tô tentando olhar ali um pouquinho de lado, que é onde tá o espelho, pra tentar deixar elas na mesma altura hoje, não apertar tanto, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou aqui um pouquinho de lado, pra poder olhar no espelho, ó. É assim que eu vou fazendo, vou virar aqui um pouquinho, não tô apertando tanto, ó. Bom, aí você pega um pouco mais de mecha de cabelo e vai dando continuidade. Trança, pega um pouco mais, trança, pega um pouco mais, ó, o dedinho vai sempre aqui, ó, pegando um pouco mais, trança, pega um pouco mais, deixa eu clarear um pouquinho aqui, pra vocês verem direitinho. Ó. Aí eu percebo que tá ficando um pouco apertado, vou soltando, puxo um pouquinho, menos ou menos, tranço, puxo um pouco mais, deixa eu vir aqui desse lado, tranço, puxo um pouco mais, vai sempre soltando o cabelo, pra não ficar todo embaraçado. Ó, aí eu venho aqui, vou chegando aqui, já vou arrumando a parte que eu vou precisar pegar, ó, aí eu vou puxando aqui, ó, vai puxando, que é isso que vai fazendo o desenho também, né, gente, na cabeça. Ó. Eu acho que pra mim o mais difícil é deixar alinhada, gente, não nem trançar. Porque pra fazer embutido, sabendo trançar, você vai com a prática, né, cada vez melhorando, mas deixar do mesmo tamanho, altura, eu tenho sério problema. Ó. E essa é a facilidade, se o cabelo tá desembaraçado, é que o meu cabelo, né, cabelo crespo, ele embaraça muito rápido, muito fácil. Ó, tá desembaraçado, não tá definido, é muito mais fácil, gente. Porque eu já tentei fazer trança com ele definido e foi bem difícil. Deixa eu ver. É. Hoje parece que não ficou tão torta, não. Vamos ver a hora que eu acabar. Ó. Vem aqui. Vem aqui. E vai trançando, ó. Bom, vai chegando aqui mais ou menos a parte que eu vou emendar o cabelo. Vem aqui. Vem aqui, outra. Ó, vai acabando. Aí eu vou chegar na parte mais fácil, né. Vem aqui. Vem aqui. Aqui eu vou emendar o cabelo. Como que eu faço? Parei aqui, ó. Parei aqui. Certo? Das três partes, vai ter sempre uma partezinha menor. Que, no caso, a minha é essa aqui do meio, ó. Aí eu vou pegar a mecha, que eu vou colocar agora. Ó. Pra você fazer trança no cabelo, tem sempre que tá assim, tá, gente? É dobrado mesmo que a gente coloca no cabelo. Então, eu encaixo aqui, passo uma mecha aqui. E aí eu vou dando uma voltinha aqui, ó. Porque aí ele começa a entrar no meio do seu cabelo. Você tenta misturar, literalmente, o cabelo fake, né, no seu. Ó, e vai trançando. Obviamente. Aí você vai soltando. Ó, o segredo da trança também, soltando. E aí você não vai soltando, você vai ficar assim, ó. Tipo, um embolado, igual tá aqui agora. Soltando. Só achei que essa pontinha aqui ficou um pouquinho mais fina, né? Então, eu vou começar a não apertar tanto. Ok, já vou acabar aqui. Talvez eu reduza o tamanho, não sei. Eu dou uma soltadinha nela. Só pra não ficar tão diferente. Bom, gente, então foi esse o resultado, tá bom? No vídeo da trança de hoje, eu vou virar aqui um pouquinho de ladinho pra vocês verem como ficou. Não ficou a perfeição de trança. Hoje ficou bem levinha, fiz bem mais fina do que geralmente eu costumo fazer. Vou tentar das próximas vezes, como eu falei pra vocês no vídeo de passo a passo, começar daqui de cima, porque eu posso engrossar mais, deixar mais grossa aqui. Tá bom. Então ela fica assim, ó. Não fica a trança em perfeição. Eu acho que também, depende muito do estilo que você quer, na verdade, do efeito que você quer. Mas, às vezes, também uma trança meio soltinha, mais soltinha. Eu quero ainda fazer mais solta do que isso. É super válido. Eu acho que fica super bonito também, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Seja um beijo e até a próxima. Deixa o like nesse vídeo se você gostou. Deixa o like nesse vídeo se você gostou.